Bem, então, agradecer ao Amilcar, com a Vanaz, que é nossa parceira e fez o empenho para estar nesse campo junto com nós. E agora, apresentar a Stoller na presença do Evandro, para falar sobre soluções fisiológicas na construção da produtividade. Olá pessoal, meu nome é Evandro, sou engenheiro agrônomo da Stoller e eu estou aqui para falar um pouco hoje a respeito das nossas tecnologias, como que nós podemos contribuir para a construção da produtividade ao longo do ciclo. Estratégias de manejo, como escolha da cultivar, época de plantio, distribuição espacial de plantas, são fundamentais para modular o desenvolvimento das plantas. No entanto, através das nossas ferramentas de manejo, nós temos soluções para otimizar e potencializar o crescimento e desenvolvimento das plantas, interferindo nos componentes de produtividade. Nesse dia de campo, nós vamos abordar a interferência das ferramentas Stoller em três etapas do desenvolvimento da cultura da soja. O vegetativo, o reprodutivo e o enchimento de grãos. No estágio vegetativo, recomendo essa aplicação de 250 ml de Stimulate entre V4 e V6, com o principal objetivo de propor à planta um balanço hormonal, favorecendo um adequado crescimento de raiz e parte aérea. O melhor desenvolvimento de raízes proporciona à planta maior captação de água e nutrientes. O melhor desenvolvimento de parte aérea proporciona à planta uma maior atividade, uma maior efetividade no processo de fotossíntese, garantindo mais energia e reservas para a planta crescer e se desenvolver ao longo do ciclo. Outro benefício da aplicação do Stimulate no vegetativo é o estímulo ao engalhamento. Se eu tenho mais galhos, eu tenho mais nós reprodutivos, eu tenho mais pontos de inserção de novas flores e possivelmente maior formação de vargens, interferindo já no componente de produtividade muito importante para a cultura da soja, que é o número de vargens por área. O estágio reprodutivo é crítico para a cultura da soja, onde altas taxas de abortamento ocorrem mesmo em condições naturais. Para melhorar o pegamento de estruturas reprodutivas e diminuir a formação de hormônios sinalizadores de estresse, recomendamos a aplicação de 250 ml de Stimulate mais 500 ml de Rode. O enchimento de grãos é a etapa final da construção da produtividade, onde manter a alta taxa fotossintética da planta e facilitar a translocação das reservas da folha para o grão é fundamental. Para isso, recomendamos a aplicação de 250 ml de Stimulate mais 2 litros de Mover. Nossas tecnologias são pautadas em soluções biológicas, nutricionais e fisiológicas, visando o aumento da produtividade e a rentabilidade do produtor rural. Portanto, agradecer a participação da Stoller, juntamente com o Evandro, que é nosso parceiro a longa data, e chamar agora o Eduardo Becker, que é representante da Singenta, e falará sobre tratamento de semente, herbicida, fungicida e inseticida. Olá a todos, me chamo Eduardo Becker, sou engenheiro agrônomo da Singenta, representante técnico de vendas, fico sediado no município de Pelotas. E o nosso objetivo aqui, com esse dia de campo, diferente dos últimos que nós estamos acostumados aqui na região de atuação da empresa plant técnica, é falar um pouquinho sobre o manejo de proteção de cultivos para a cultura da soja, onde nós vamos abordar desde a parte do tratamento de semente, fungicida e inseticida, e ainda os herbicidas, principalmente dando um foco em herbicidas pré-emergentes. Nesse momento do campo, nessa área específica, nós vamos abordar a questão do tratamento de semente, onde uma das ferramentas da Singenta é o Cruiser, um inseticida, que além de proteger contra as pragas iniciais da cultura da soja, possui um efeito bioativador registrado em bula, onde o arranque inicial e o melhor estabelecimento da cultura se dá com muita diferença e muita vantagem frente a áreas não tratadas, e até mesmo sobre concorrentes do mercado. Como área testemunha, frente à área tratada com Cruiser, nós podemos evidenciar que existem falhas distantes, dificuldade do desenvolvimento inicial, e até mesmo nesse estágio que se caminha para o final da cultura da soja, a gente consegue entender o diferencial que se dá com um bom tratamento de sementes, e a proteção desse estabelecimento inicial, do início até o final. Seguindo na linha de tratamento de sementes, gostaríamos de apresentar para vocês o Fortenza Dual, que é uma ferramenta da Singenta, que abrange desde o inseticida e fungicida, ao efeito bioativador também semelhante ao Cruiser. Fortenza Dual é um produto utilizado para tratamento de sementes industrial. Tratamento de sementes industrial esse, que favorece e muito a melhor cobertura da semente pelos produtos, uma melhor aderência e uma maior uniformidade. O que seria o Fortenza Dual? Fortenza Dual é a mistura de dois inseticidas, o Ciantraniliproli e o Tiametoxan, associados a ele ao Maxime Advanced, ou seja, o melhor fungicida para controle de doenças na cultura da soja. Nosso objetivo aqui é elencar para vocês a importância de um bom tratamento de sementes, visto que a perda de uma planta por metro pode representar de quatro a seis sacos de perda por hectare na produtividade final. No segmento de herbicidas, pessoal, hoje a nossa maior preocupação está na resistência apresentada por diversas plantas daninhas à molécula do glifosato. Nosso objetivo é apresentar para vocês mais uma alternativa de controle dessas principais ervas daninhas com a utilização do herbicida Dual Gold. Dual Gold é um pré-emergente para a cultura da soja que atua sim no manejo de resistência dessas principais ervas. O manejo pré-emergente se dá como fundamental e primordial para a limpeza e manutenção do melhor arranque da cultura no limpo, evitando assim as perdas de produtividade. Sempre lembrando que um bom pré-emergente também precisa de uma umidade adequada. A umidade adequada o pessoal conhece como uma boa umidade de plantio. Uma boa umidade se dá, pessoal, com certeza, num melhor resultado final no controle dessas ervas e numa associação à utilização do glifosato. Como exemplo dessas plantas de difícil controle em que o Dual Gold tem uma ótima atuação, podemos citar capim-pé-de-galinha, trapueraba e caruru, que na nossa região sul aqui, na última safra, já apresentou grande presença de infestação, altos índices e a gente entende que com essa ferramenta vamos ter ótimos resultados. Falando sobre o segmento de inseticidas, gostaria de apresentar para vocês dois produtos da linha da Singenta para o controle de lagartas, chamado Proclen, e para o controle de percevejos, chamado Engel Plano. Nosso objetivo aqui é falar um pouquinho a respeito de cada um deles. O Proclen, pessoal, nada mais é do que o benzoato de emamectina, responsável, ou seja, capaz de controlar as principais lagartas em diferentes instas. É um produto que possui um efeito de choque e um efeito residual. Um efeito de choque é um pouco diferente. Por que ele é um pouco diferente, pessoal? Porque ele precisa trabalhar a partir do momento que a lagarta se alimenta da folha com o produto. Ele não é um produto onde a lagarta recebe automaticamente a gota, só a deposição de gota sobre ela, e ela vem, de fato, a ser eliminada. Não, é um produto que, em contato com a folha, a lagarta se alimenta da folha, em até quatro horas ela para de se alimentar e ela vem a morrer, ou seja, por falta de alimento. Em até três ou quatro dias a gente consegue residuais importantes e efeitos próximos de 100% de controle dessas principais lagartas, desde falsa medideira, spodopter, helicoverbo. É um produto extremamente completo. Sobre o Ingeo Pleno, pessoal, é um principal produto hoje do mercado para o controle de percevejos. Não só percevejos adultos, mas também as ninfas, ou seja, aqueles percevejos em fase jovem. Ingeo Pleno está trazendo, nas últimas safras, a tecnologia S. O que é S? Tecnologia Zeon. Tecnologia Zeon que é responsável por microencapsulamentos dos ativos. Cápsulas maiores e menores. Por que é importante essas cápsulas? As cápsulas maiores, elas se rompem mais facilmente e atuam com o efeito de choque. As cápsulas menores são gradativamente rompidas e nos remetem ao efeito um pouco mais prolongado. Extremamente importante para o controle dessa principal, uma das principais pragas da cultura da soja, que são os percevejos. Sobre o manejo com fungicidas, pessoal, os produtos para controle das principais doenças na cultura da soja, a Singenta tem no seu portfólio o Elatis, que nada mais é do que uma mistura de carboxamida com uma estrobrilina, onde o objetivo, pessoal, de fato, é trazer a planta controlada desde o cedo. Nossa recomendação para a utilização dessa molécula é sempre trazer ela junto a parceiros, sejam parceiros multissítios, como o caso, no exemplo, do bravonil da Singenta, ou protetores, como são o caso do cipres, outro fungicida da Singenta. Por que, pessoal? Nós temos que trabalhar desde a questão preventiva até a questão curativa. Nossa recomendação se dá na aplicação desse produto associado aos produtos citados anteriormente, no máximo 45 dias de germinada soja. Por que? É importante nós trazermos essa ideia para o nosso bate-papo, porque a proteção de fungicidas, pessoal, ela tem que ser atingida desde o bacheiro. Por que desde o bacheiro? Nossas principais perdas na cultura da soja se dá no bacheiro. A perda de folha nos remete à falta de produtividade, à perda de produtividade. E o nosso objetivo aqui com a aplicação aos 45 dias de emergir da cultura é ter a proteção, uma melhor proteção da planta como um todo. Nossa recomendação ainda de uma segunda aplicação, também associada a cipres ou a bravonil, se dá no intervalo máximo de 14 a 15 dias. Isso se dá pela importância de termos diversas fases da cultura protegidas desde o início. Nosso objetivo final com os produtos, desde inseticida e fungicidas, é trazer e elencar proteção para o potencial produtivo da cultura da soja. Associado à aplicação de elatos, como eu comentei anteriormente, nós temos a utilização e a recomendação de dois fungicidas da singenta. Um é o bravonil e o outro é o cipres. Esses dois fungicidas são os principais parceiros que a gente entende hoje para uma boa aplicação de carboxamida. Nós temos que focar especificamente na manutenção dessa excelente ferramenta que é a carboxamida, evitando a criação de resistências, porque de fato a evolução em novas fungicidas ainda irá demorar com novas moléculas. Novas misturas estão surgindo, mas moléculas novas ainda vão demorar um pouco. Esses principais parceiros aqui, a gente pode citar o multissítio bravonil, que possui a tecnologia bravo, que protege, penetra, cria uma cápsula protetora com relação à folha para o controle e a entrada das principais doenças. Excelente produto para o controle de ferrugem. Já o cipres, pessoal, nós temos aí de fato um produto protetor, associado, ou seja, a associação de dois triazóis dentro de um único produto. Excelente parceiro não só para uma aplicação de elatos, mas até mesmo para aplicações específicas de cipres mais bravonil ou até mesmo associado a outros produtos existentes no mercado. É um produto que a gente entende que é coringa, que pode ser aplicado desde o início da cultura até a sua última aplicação. Lembrando que nas aplicações que a Singenta recomenda, é importante não ultrapassar os intervalos de 14 a 15 dias para que nós possamos ter a maior parte da planta protegida e levar produtividade até o final do ciclo da cultura. Associado às ferramentas para controle de pragas, ou seja, os inseticidas da Singenta, nós estamos trazendo para essa safra já dois novos produtos focados muito em controle das principais lagartas da cultura. Ou seja, dois produtos novos para atender a demanda do controle das principais lagartas. Mais uma vez então, agradecer a presença da Singenta, nossa parceira, e agora chamar o Gustavo, representante comercial da Iara, para falar sobre adubações. Olá, meu nome é Gustavo Falck, eu sou consultor comercial da Iara Brasil Fertilizantes. A Iara é uma empresa líder do mercado de nutrição, isso porque nós temos uma solução nutricional para cada situação de lavoura. Aqui, no primeiro dia de campo, primeiro dia de campo virtual da Plan Técnica, a nossa ideia é apresentar o programa Super Soja. O Iarabasa tem uma característica de ter uma excelente qualidade física, ou seja, ele tem uma granulação muito superior aos demais produtos do mercado, além de ter todos os nutrientes no mesmo grânulo que são, além do tradicional nitrogênio, fósforo e potássio, cálcio, enxofre e solúvel, e os micronutrientes zinco, boro e manganês, distribuído em todos os grânulos. Olá, me chamo Lucas Monbelli, sou analista técnico comercial na Iara Brasil Fertilizantes. Hoje estamos no dia de campo da Plan Técnica, no município de Cango Sul, onde temos um experimento pensando em diferentes níveis de tecnologia de adubação de base. Aqui, no meu fundo, temos a área que foi realizada o experimento com diferentes tecnologias de adubação. Testamos o manejo da propriedade, com 250 kg de 2,2618, um manejo com o produto Iarabasa com uma maior tecnologia de adubação em 300 kg, pensando em igualar os pontos de fósforo, e um manejo pensando em altas produtividades, com 350 kg do Iarabasa 32121. Esse experimento, nós colheremos eles para ter a dimensão do quanto agregou em produtividade e passaremos para o pessoal da Plan Técnica. Bem, então, encerrando oficialmente o campo virtual, como foi mencionado, agradecer a todos que tiveram o empenho e não mediram esforços para estar aqui hoje, nessa adversidade que hoje a gente está passando, que é o coronavírus. Agradecer as empresas parceiras que foram todas mencionadas no vídeo e, principalmente, agradecer a presença e o espaço que foi gerado pelo Gilson Luck Jr., onde ele nos cedeu esse espaço para nós podermos mostrar o nosso trabalho, mostrar a eficiência dos nossos produtos. E isso nos gera confiança e a gente quer gerar essa confiança para você, produtor. E isso, a gente tem N ferramentas no mercado e todas elas muito bem posicionadas. Então, quero agradecer em meu nome, Leonardo, em nome da minha equipe, da Plan Técnica Soluções Agrícolas, que é uma enorme satisfação para nós poder realizar esse tipo de evento e mostrar nossas ferramentas para vocês. Um muito obrigado, Gilson, muito obrigado mais uma vez e até uma próxima. Também, aos que quiserem visitar o nosso campo virtual, não está encerrado aqui. Quem quiser, entre em contato comigo ou com a empresa ou com o consultor que lhe atende. Hoje, aos meus clientes que estão aqui, aos que querem visitar, o contato é 53-999-52-5014 ou 53-999-777257. Esse é o meu contato e estou à disposição para o dia que vocês quiserem vir individualmente, eu estarei marcando previamente o agendamento para a visitação da área. A área estará disponível para todas as perguntas e questionamentos de vocês, mas o agendamento prévio precisa ser ligado para mim ou para o consultor que lhe atende. O agendamento prévio precisa ser ligado para qualquer tipo de evento e sem fins con 52 a 2%. O agendamento prévio precisa ser ligada para mim ou para todo o caso. Legenda por Sônia Ruberti